Passa a mão O bom balanço vai levar a galera ao delírio Todo mundo vai pular Esse bom balanço é boca É mesmo coisa louca Esse bom balanço é boca É mesmo coisa louca Na festa do passe a mão Para a mão, para a mão, para a mão Na festa do passe a mão Para a mão, para a mão, para a mão Venha com seus assassinos Ou então não quererei Ou então não quererei De norte a sul, de leste, oeste Todo mundo mexe Todo mundo mexe De norte a sul, de leste, oeste Todo mundo mexe Todo mundo mexe Mas esse bom balanço é boca É mesmo coisa louca Esse bom balanço é boca É mesmo coisa louca Na festa do passe a mão 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 O bom balanço te convida pra festa Tem zoeira, pagode bem legal Bandeira, festa, não passe a mão Você vai aprender e vai achar fenomenal Vem com rindinho, vem de lado, vem de frente Com certeza você vai se apaixonar Bom balanço pra levar a galera dele, hein? Todo mundo vai pular! Esse bom balanço é pouca É mesmo que usa louca Esse bom balanço é pouca É mesmo que usa louca Festa do passe a mão Vem com os seus saci Ou então, perere Vem com os seus saci Ou então, perere Temos assuntos de leste, oeste Temos assuntos de leste, oeste Temos assuntos de leste, oeste Quero ver tudo, tudo, fulano, hein? Esse bom balanço é pouca Esse bom balanço é pouca É mesmo que usa louca É mesmo que usa louca É mesmo que usa louca Na festa do passe a mão Bom balanço é pouca Bom balanço é pouca Na festa do passe a mão Bala aí! Bala, mas não pega Bala, mas não pega Passe a mão e descurrei Bala, mas não pega Bala, mas não pega Bala, mas não pega Bassa a mão e descurrei Eita zorra!